Eu vou me dar uma festa Eu vou passar batom Eu sei que a vida não presta Mas viver é tão bom Com a boca bem escarlate Dessa tristeza não morro Como um cachorro que late A certeza de ser cachorro Eu vou me dar uma festa Eu vou passar batom Eu sei que a vida não presta Mas viver é tão bom Com a boca bem escarlate Dessa tristeza não morro Como um cachorro que late Com a certeza de ser cachorro Da lama nasce uma flor Vai ser a minha vingança Vermelho o cor do amor Eu sou vermelho esperança Vermelho pra onde eu for Vermelho onde o sangue dança E quem quiser me ver melhor Não mate minha criança Da lama nasce uma flor Vai ser a minha vingança Vermelho o cor do amor Eu sou vermelho esperança Eu sou vermelho esperança Vermelho pra onde eu for Vermelho onde o sangue dança E quem quiser me ver melhor Não mate minha criança Não mate minha criança Eu sou vermelho esperança 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 Oh, 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 oh